Tem dois processos, 48.512.47.2012.81. Aprovação do digital e respectivos anexos do leilão número 5-2012, o qual se destina à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Começa a leitura a partir do item 2. Em 21 de 3 de 2012, meio de ofício, foram encaminhadas ao TCU as justificativas referentes aos estudos de viabilidade técnico-econômica e socioambiental de seis empreendimentos correspondentes ao lote AAE do edital de leilão 05-2012. Em 23 de 4 de 2012, foi emitido o parecer 221 da Procuradoria, pelo qual a Procuradoria Geral opinou no sentido de que as minutos do edital e seus anexos estão em condições de serem submetidas à aprovação da diretoria. O processo foi incluído na pauta da reunião do dia 24 de 4, a última, mas retirado para que fosse incluído o lote que não teve proposta válida no leilão 03-2012. Em 26 de 4 de 2012, foi emitida a nota técnica conjunta da comissão de leilão e a SCT, caminhada edital para a deliberação da diretoria. O relatório. Cadoria? Reitero o teor do parecer 221-2012 e opino pela aprovação da minuta de edital hora proposta. Começo a leitura, caso a partir do item 8. A sessão do leilão será conduzida pela Bovespa, né, Bolsa de Valor e Mercado do Futuro, dia 6 de 6 de 2012, às 10 horas, na sede da Bovespa, em São Paulo. Se a reunião tivesse, a aprovação do edital tivesse sido na semana passada, o leilão seria, parece-me, que 10 dias antes. Aí tem a composição dos respectivos lotes e chamo o detalhe para o lote F, que era o que estava no leilão passado e que não foi oferecido lance válido. Aí tem um quadro com o prazo de entrada e operação dos respectivos lotes, os valores da proposta, tanto de participação quanto de fiel cumprimento, e os valores da RAP, das respectivas RAPs. Em seguida tem uma explicação para o valor da RAP do lote F, que é aquele que estava no leilão passado. O edital do leilão 05 segue o padrão dos últimos certâmetros de transmissão realizados pela ANEL. Nesse contexto, no tocante à condução do procedimento legislatório, será adotado do leilão de transmissão 02-2012, em que os envelopes fechados são apresentados apenas no dia do leilão. Todos aqueles que aportaram garantia de participação são obrigados a entregar o envelope para os respectivos lotes, ainda que no mesmo possa não conter qualquer proposta de RAP. Ou seja, o edital segue fiel ao penúltimo edital do leilão, não muda qualquer palavra. Só não é igual ao último, que é aquele que os envelopes fechados eram apresentados junto com a garantia financeira. Aqui a explicação contra o lote F, que é aquele que era do leilão passado. Foi incluído o lote F, que inicialmente fazia parte do leilão 03-2012, que não obteve proposta válida no certâmetro. Por se tratar de obras para a Copa de 2014, com prazo de conclusão reduzido, o mesmo foi incluído no presente edital. O SCT procedeu à reavaliação relacionada à alteração do percentual do tipo de estruturas torres, que no ato justificatório do lote D do edital do leilão 03-2012, estava previsto um percentual de 40% de estruturas alto-portantes e 60% de estruturas estaiadas. Tais percentuais foram alterados, respectivamente, para 90% e 10%. Essa alteração, segundo a SCT, deve ser uma melhor análise técnica das regiões por onde passa a linha de transmissão em questão, nas quais se observa uma proximidade com a área de expansão urbana, com biomas de cerrado e mato, o que levou a uma pequena alteração no valor da RAP, que passou de pouco mais de R$ 8,8 milhões, esse era o valor que estava no leilão que não teve lance, para pouco mais de R$ 9,1 milhões, que é o valor que consta do quadro. Ou seja, uma alteração de cerca de R$ 300 mil, em função da mudança de características técnicas nas torres. No dia 27 de 4 de 2012, aqui uma observação importante, recebida a brilhante transmissora de energia SA, a carta aí listada, que questiona a inclusão no presente edital de instalações previstas no lote B. Segundo a brilhante, tais instalações deveriam ser desautorizadas sob a forma de reforço. Embora concorde com uma das afirmações da carta, de que a distinção entre ampliação e reforço ainda precisa de mais discussões quanto ao pleito de autorização com o reforço, não tenho como concordar. Analisando o edital 08-2008, que é aquele de uma substração que a empresa alega que deve ser a pena no reforço, e depois de discussões com a SCT, entendo que as instalações, objetos e questionamentos são mais apropriadamente tratadas se seguimos a recomendação daquela superintendente. As obras previstas no edital de 2008 estavam associadas à conexão de usinas, pontes de geração, enquanto agora as instalações previstas para a subestação Sidrolândia servirão para a conexão de carga de expidora, a ENESU, que já solicitou parecer de acesso. Se por nada fosse diferente, a conexão de carga segue critério de procedimento de rede que são diferentes daqueles seguidos para as usinas. Ademais, as usinas que desistiram do uso da rede rescindiram seus CCTs mediante indenização aos transmissores. Assim, não vejo como, no presente caso, não concordar com a recomendação da SCT, mantendo o lote B tal como proposto. Já foi recomendação de votos anteriores à análise de temas semelhantes, que deve brevemente ser objeto de tratativo no âmbito desta diretoria, por isso não faço nova recomendação. Você já teve um voto, acho que do Julião em editais passado, recomendando, determinando que as áreas técnicas trouxessem aqui uma proposta para a diretoria, detalhando mais o que é reforço, o que deve ser submetido a leilão, por isso eu não vou fazer novamente a recomendação. Diante do exposto do que conta do processo 48500-001247-20281, voto pela aprovação do edital e respectivos anexos do leilão 05-2012, que tem por objeto a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede de base do sistema interligado nacional, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais e Bahia. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editorio decidiu pela aprovação de edital respectivos anexos do leilão 05-2012, Anel, que tem por objeto a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede de base do sistema interligado nacional, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e Bahia.